Empresários em Destaque Oferecimento Andressa Alonso Fotografia e Filmagem Tônica Consultoria e Treinamentos Gênesis Formando Cabeças Consultoria Mandala e Unisal Centro Universitário Salesiano de São Paulo Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque Um programa produzido pela Rádio Brasil, pelo portal SB Notícias e pela TV SB Notícias O programa Empresários em Destaque desta terça-feira Traz como entrevistado o administrador financeiro Rafael Lopes Rafael, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque É uma grande alegria e uma imensa honra tê-lo por aqui Muito obrigado, boa tarde a todos E é uma grande satisfação estar aqui com vocês Satisfação é toda nossa Antes de iniciarmos a nossa entrevista com o Rafael Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo comercial Que vai divulgar a palestra Futurabilidade O Princípio Ativo de Tudo Que será realizado no próximo dia 10 de outubro No Unisal Campus Maria Auxiliadora Futurabilidade, guarda essa palavra É o seu jeito de conquistar um lugar No futuro, o futuro não é mais como era antigamente Você espera muito do futuro? E o que o futuro pode esperar de você? A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Diz o Lenine na música Paciência Pois é, não adianta ter paciência O futuro está acelerado Essa é a mudança, o tempo está curto Muita coisa mudando ao mesmo tempo Exponencial crescimento Por isso essa grande velocidade Isso é conhecido hoje como Quarta revolução ou revolução 4.0 E isso está mudando o nosso jeito de consumir Isso está mudando o nosso jeito de viver O nosso jeito de trabalhar O nosso jeito de produzir e de vender Isso está mudando a cara do mundo E não tem como escapar disso Revolução é assim Você deve participar, estar dentro Porque senão você dança É sobre isso que a gente vai refletir Sobre quarta revolução Revolução 4.0 Tendências Como é que você vai para o futuro Como é que a sua empresa vai para o futuro E o convite está aí para você Será no próximo dia 10 de outubro Está aí as informações para você Eu sou um convidado Da Rádio Brasil Do portal SB Notícias Da TV SB Notícias Eu sou Irineu Toledo Vou apresentar a palestra Futurabilidade O princípio ativo das mudanças O futuro que inspira E quero refletir com você Sobre isso Como é que você e a sua organização Vão para o futuro Como é que você vai viver uma vida satisfatória No futuro E como é que você constrói o futuro A partir de hoje A partir de agora Porque o futuro não é mais como era antigamente O futuro não está mais lá Como na ficção Não sei quanto tempo na frente Não O futuro é agora É o que você faz hoje Vamos pensar sobre isso? Dia 10 de outubro então Na Unissal Espero você Futurabilidade O princípio ativo de tudo Palestra com Irineu Toledo No próximo dia 10 de outubro Na Unissal Campos Maria Auxiliadora Voltamos aqui com a entrevista Com o Rafael Lopes Rafael, eu quero começar aqui a nossa conversa Tratando um pouco da sua biografia de mercado Você durante muitos anos da sua vida Esteve realmente ligado ao mercado E é um mercado que até você conceituou como agressivo E hoje na sua vida você realiza um trabalho Nos salesianos que tem aí como princípio O sistema preventivo que é baseado no tripé Razão, religião e amorevoleza Gostaria muito de ouvi-lo nesse sentido Como é gerir essa mudança Eu diria em termos de concepção de trabalho Uma pergunta bem interessante Porque eu solidifiquei minha carreira Vinda do mercado de óleo e gás Então eu tive a oportunidade De ver um crescimento vertical Desse mercado Eu vi, vivenciei a indústria metal-mecânica Numa ascensão muito grande Na obtenção de grandes faturamentos E por sua vez também acabei vivenciando Uma crise muito grande nesse mercado Em alguns momentos até mesmo por conta da entrada De produtos estrangeiros, enfim Mas toda essa base que eu tive na indústria de transformação Ela me preparou para trabalhar de uma forma Mais atenta ao cenário administrativo financeiro E por, vamos chamar por obra de Dom Bosco Eu vim ser chamado a somar Na casa salesiana, na Unissal Onde eu tive que fazer um retrofit Da minha mente Porque justamente Aquele mercado que eu vinha trabalhando A forma que nós trabalhávamos Ela não era exatamente A forma de se trabalhar dentro de uma instituição De ensino Dentro de uma instituição católica E com um sistema Fantástico O sistema preventivo De Dom Bosco Então Foi um momento de aprendizado É um momento de aprendizado Porque a gente nunca vai deixar De estudar De buscar a perfeição Dentro desses conceitos E eu me sinto assim E eu me sinto assim privilegiado De conseguir colocar o que eu absorvi técnico Para o bem de uma instituição católica Uma instituição de ensino E é um grande privilégio hoje Estar na Unissal Como gestor financeiro Administrativo Do campus Maria Auxiliadora E Dom Bosco Aqui de Americana É um grande privilégio E eu vejo que Eu acabo de certa forma Somando Mostrando um pouco da minha visão Para a instituição E só estamos dessa forma Agregando valores Isso é uma coisa muito interessante realmente Lembrando que essa entrevista Está sendo transmitida ao vivo Ao vivo, perdão E se você desejar enviar uma entrevista Uma pergunta para o nosso convidado Fique absolutamente à vontade Ainda sobre a questão do sistema preventivo Rafael E também sobre a questão de Dom Bosco Eu gostaria de saber O que em Dom Bosco te chama a atenção E tem aí a sua admiração? É muito interessante, né? E eu vou ter que fazer então uma reflexão Pautando um pouco no que eu disse Dentro desse mercado de óleo e gás Que eu vivenciei por mais de uma década A nossa única O nosso único foco O nosso único objetivo Era tão justamente a obtenção dos lucros A indústria necessita dos lucros Ela necessita colocar sua marca Como um dos principais brands do mercado E hoje dentro da Unissal Apaixonadíssimo pela missão de Dom Bosco Do nosso fundador O que me chama mais a atenção Que tudo isso que eu aprendi Existe um algo antes Que é o ser humano E isso é muito importante para mim, né? Eu venho de uma formação católica Na minha vida E foi um encontro no momento certo, né? Um casamento muito feliz Porque do que eu já li sobre Dom Bosco Do que eu estou aprendendo sobre o nosso fundador Eu estou aprendendo a colocar o indivíduo Ser humano na frente A nossa razão de ser Está justamente em formar um bom e honesto cidadão E isso é muito feliz Isso nos torna muito felizes, né? É um momento muito feliz Porque não é o vil metal que toca As nossas frentes Nós necessitamos do capital Mas o que realmente nos motiva É ter um aluno formado Que tenha um perfil social exemplar Que se torne um bom pai Que se torne um bom profissional Então, o que me chama mais a atenção É justamente usar esse cerne da missão Em formar boas pessoas Em cuidar e isolar pelas pessoas Eu creio que isso é o que eu extraí E extraio de melhor nesse momento Da cultura de Dom Bosco É interessante Inclusive, eu gostaria que você comentasse Essa fala de Dom Bosco que você traz, né? Formar bons cristãos e honestos cidadãos O que isso representa, Rafael, para você? Isso acaba vindo para dentro do seio familiar, né? Hoje eu sou pai de dois filhos, né? Eu tenho dois filhos Então, eu consigo De forma quase que automática Trazer esse conceito para dentro da minha casa, né? Justamente o que eu estou vivenciando Na minha rotina de trabalho É automático que eu quero isso para os meus filhos, né? Embora eles não estejam ainda na idade universitária Mas sejam já do coração salesiano Participantes do Colégio Dom Bosco Eu tenho já uma forma automática De ter o cuidado dos filhos Estarem num caminho correto Bem dentro da missão, né? De Dom Bosco Então, é uma contaminação extremamente positiva E eu fico muito feliz com isso De alguma forma Estar tendo subsídios Até para a minha vida pessoal particular Nesse sentido Eu vejo assim Quando você fala do ato, né? De contaminar Eu entendi perfeitamente, né? A gente realmente é tocado Por esse sistema preventivo Por esse ar salesiano E eu gostaria muito de entender Na sua concepção Como e por que o sistema preventivo Ele consegue se adaptar Em qualquer lugar do mundo Do planeta Terra Por que você acha que isso acontece, Rafael? Olha A minha resposta é muito simples O ser humano Ele é um indivíduo bom Eu parto do pressuposto Que qualquer pessoa é boa Os caminhos Eles são orquestrados Muitas vezes Pelo meio ambiente que nós vivemos A adaptação fácil Dessa grande ideologia de Dom Bosco Ela é facilitada Pela nossa própria existência Onde Basta você dar uma chance Ao ser humano Basta você insistir Que você colherá bons frutos Nós temos que aproveitar De nós mesmos A nossa essência Aquilo que a gente tem de melhor O ser humano Por si só Ele nasce com essa bondade De alguma forma A gente tem a missão De resgatar Os que se perderam Um pouco do caminho Então Uns quatro cantos Desse universo É facilmente adaptável A gente Colocar A missão De Dom Bosco Porque Nós vamos entrar Na essência Do ser humano Eu creio Que isso não seja De uma hora Para outra Nós vivenciamos Momentos de violência Momentos difíceis Nas ruas Dentro das nossas casas Mas Se a gente insistir Como ele fez Lá no seu princípio Sentindo frio Sentindo fome Em alguns momentos Desacreditado Se a gente Persistir nessa missão É possível O resgate Do ser humano Ou seja Não existe lugar No mundo Sendo lugar quente Sendo lugar frio Que a gente não consiga Resgatar o ser humano Faial Você hoje É aluno Do programa de mestrado Em educação Correto Esse resgate Pelo sujeito É o que te motivou A entrar no programa? É interessante Eu estou Nesse momento Assim Deslumbrado Com meus estudos Principalmente No que tange As políticas Públicas Na área da educação Eu tive a felicidade De encontrar Com uma professora A professora Andresa E ela despertou Algo Muito bacana Dentro de mim E nós discutimos Muito Dentro Dentro Da nossa sala De aula O quão É importante A atenção Governamental Com a educação Existem Cartas Estudos Dentro do padrão Unesco Em diversas áreas Mundiais De estudo Universidades Congressos Em que Definitivamente Concretizado A ideia Que se nós tivermos Cuidados com a educação Básica Nós teremos Um bom mundo Eu estou Certamente Convencido Que através Da educação Nós Conseguiremos Melhorar O que nós Vivenciamos Nos dias de hoje Então Isso Foi realmente Um grande motivo Isso foi algo Que me provocou Provocar É algo Tão positivo Então O mestrado Em educação Ele foi provocativo Na minha vida Nesse momento Que eu estou lá Estudando Pelo fato De buscar Estudar Entender cada vez Mais Que através Da educação A gente vai conseguir Melhorar O que nós Vivenciamos Nesses dias E basicamente Que até Através mesmo Do meu orientador O professor Renato Nós estamos Buscando Uma linha De estudo Que vai Favorecer Essa administração Na área Da educação Então A gente está Com um eixo Temático Que vai ser muito Que a nossa ideia Que seja totalmente Aplicado As nossas casas Salesianas E eu tenho Realmente A convicção Que através Da educação Tão somente Através da educação A gente consegue Melhorar O nosso Dia a dia Rafael Eu vou Colocar para você Aqui uma pergunta Tanto quanto Complexa Vejo que você Realmente tem Uma proximidade Com a educação E também É preocupado Com as políticas Públicas Para que essa educação Seja realmente Efetivada Se você fosse Ministro da educação Deste país Quais ações Você tomaria Para que realmente Esse país Fosse excelência Na educação Por incrível Que pareça Esse é um assunto Que tem aproximadamente Duas semanas Que eu discuti Dentro de sala de aula Primeiro lugar Vamos entrar Na área financeira Que é a sua área Que é a minha área Eu posso te dizer Friamente Que as projeções Financeiras Destinadas A educação Obedecendo O 10% Do PIB Seria realmente E de forma Intocável 10% Do PIB Mas de forma Intocável Realmente É algo Que já Surtiria Efeitos Na educação Estamos falando De educação Pública E eu Consigo Concretizar Da seguinte Forma Nós teríamos Que trazer Pessoas De gabarito Educacional Profissionais Da educação Pesquisadores Da educação Cientistas Da educação Para dentro Do ministério Isso foi Algo Que eu Conversei Muito Dentro De sala De aula A gente Não consegue Compreender De uma forma Muito clara Porque players Do mercado Fazem parte Do estrutural De educação Nacional Na minha Concepção Na minha Humilde Concepção Nós teríamos Que ter Esses Pesquisadores Esses Cientistas De educação Como base Fomentadora Desse capital Humano Do desenvolvimento Das políticas Públicas De educação Para Dessa base Da pirâmide A gente subir Um degrau E começar A pensar Na distribuição De receita Não sei Se realmente Essa Seja a receita Do sucesso Mas seria Uma linha De conduta Que eu tomaria Trazer Os cientistas Da educação Para dentro De um ministério Pessoalmente Você acredita No futuro Da educação Desse país Para alcançar Esse nível De excelência Que você está Sugerindo Nós nunca Podemos deixar De acreditar Se a gente Deixar de acreditar Acabou a missão É Até pensando Um pouquinho Tanto quanto O Dom Bosco Sofreu no frio Com fome Com as dificuldades Que ele tinha É o que a gente Reflete Para a atualidade A gente não pode Deixar de acreditar Eu vejo Hoje Que nós temos Excelentes Meios De gerações De estatísticas E as estatísticas Dentro da educação Elas norteiam As conduções Administrativas Financeiras O que A gestão Operacional Tem que fazer Qual norte Seguir Dentro de uma Instituição De ensino De uma forma Geral Dentro de um Ministério De educação Então Deixar de acreditar Nunca É difícil Nesse momento Eu creio Que não seja Interessante O levante De bandeiras Partidárias E sim Uma união Para que a gente Consiga buscar Uma solução Você está assistindo O programa Empresários Em Destaque Que agora Vai para um Rápido intervalo E volta na sequência Aos questionadores Aos que fazem A diferença Em um mundo Indiferente Aqueles que não Ficam de braços Cruzados Fazem acontecer Vão em busca De novas soluções E respostas São essas pessoas Que nos inspiram A reinventar A nossa forma De ensinar Queremos os protagonistas Os empreendedores Os realizadores Queremos você Que afirma Meu futuro Eu mesmo faço Vestibular Unisal Você está assistindo O programa Empresários Em Destaque Que nessa terça-feira Traz o gestor financeiro Rafael Lopes Rafael Eu gosto muito De deixar Essa segunda parte Do programa Para discutir Questões mais existenciais Inclusive Para ter oportunidade Do público De conhecer um pouco melhor E nesse sentido Eu gostaria muito Que você respondesse Como o Rafael Conceitua O próprio Rafael Uma pergunta Muito boa Hoje Com 41 anos De idade Eu acredito Que é um momento De muita oxigenação É um momento Em que Deus Me permite Conseguir pensar De uma forma Melhorada O principal conceito Que eu tenho É que O pouco que eu sei Quase nada Eu sei Então a evolução Ela é continuada O mestrado Ele não é o fim Que eu estou fazendo O mestrado É tão somente Um começo Então Eu me vejo Dessa forma Assim Um jovem Ainda Com muitas missões Com muita Fome E sede De crescimento De aprendizado Eu gosto Muito de pensar No social Naquilo que Tange A minha volta Então eu me Preocupo Não somente Com os muros Do Unissal Eu me preocupo Através dos muros Eu me preocupo Com a sociedade Local Gosto muito De realizar Atendimento Aos pais E alunos Com isso Eu consigo Calibrar Alguns conceitos Que me permitem Até mesmo Corrigir Algumas falhas E melhorar Outras coisas É É um momento Feliz Da minha mente Eu considero Um momento Feliz Da minha mente Extremamente grato De estar hoje Dentro Da Unissal Feliz Gosto muito De trazer aqui Um conceito Uma fala Do Steve Jobs Que ele diz Que ele trocaria Toda a tecnologia Para passar Uma tarde Com Sócrates Aí eu perguntaria Para você Você trocaria Toda a sua experiência De vida Para passar Uma tarde Com quem E por que Uau Eu acho Que eu trocaria Tudo Puxa vida Eu gostaria De voltar Absurdamente No tempo E tentar Sentir O que Que era Andar naquele Deserto Seguindo um Líder Então Eu acho Que eu trocaria Tudo Para ser Uma mula De carga O último Da fila Para seguir O meu líder No deserto Na caminhada Não tem Como Não pensar Em Jesus Cristo Nesse momento Eu vou aprofundar Porque eu gosto Muito Da pessoa De Jesus E eu gostaria Muito que você Comentasse Ele disse Fez a seguinte Afirmação Eu vim Para servir E não Para ser servido Você estuda Políticas Públicas Gostaria de saber O poder público Compreendeu Essa lição De Jesus Rafael Não Não O reflexo É o que a gente Vivencia hoje Nós infelizmente Temos alguns dados Onde algumas crianças No ensino médio Por exemplo São estatísticas reais Feitas por pesquisadores Muito sérios Nós temos a estatística Então De algumas crianças Que mal conseguem Escrever o próprio nome Ou que não conseguem Ter uma compressão Simples de um texto Ou até mesmo Dentro dos pilares Da educação Não conseguem Fazer uma soma Fazer um Na matemática Uma adição Uma subtração Enfim Eu acho que ainda não A gente está um pouco Longe disso O ideal está um pouco Longe Mas não podemos desistir Está chegando aqui Uma Uma pergunta Só vou pedir Para o meu diretor Aumentar um pouquinho Para eu poder Conseguir ler Luciano Scudellari Obrigado pela audiência Luciana Rafael Para você O que se faz necessário Para que a educação Seja vista Como uma mudança Necessária Para o ser humano Rafael Primeiramente Eu posso Responder aqui Obrigado pela pergunta Boa tarde Para que a gente Veja essa mudança Através da educação O que a gente precisa Na verdade É que a educação Seja tratada Com mais carinho Foi o que eu disse Há pouco O ser humano Ele tem algumas sedes E essas sedes Eu vou dizer Que elas começam Pelo que é biológico Da nossa própria existência E eu coloco Que em segundo Que a educação Ela vai melhorar O ser humano Vindo na educação Que a criança Recebe dentro de casa No meio social No meio ambiente Que ela é criada E já um pouco Mais na frente A educação Ela é a chave De ouro Para a humanidade E dependemos De nós adultos Nós que estamos Na frente Fazemos isso Que seja Válido Principalmente Através Dos nossos governantes Nós temos Que levar a educação Cada vez mais a sério Não pode existir Nada corruptível Dentro do sistema Educacional Certamente Certamente Com a educação Nós teremos Um excelente Ser humano Uma excelente Uma excelente População Uma excelente Sociedade E um excelente País Um excelente País Sem sombra De dúvidas Rafael Eu tenho uma Pergunta Que seguramente Eu faço Para todos Os convidados Que sentam Nessa cadeira E eu quero Fazer para você Também Rafael Lopes Para você O que é A vida? A vida Ela é Uma embarcação No oceano Onde a gente Começa Atracado Num porto seguro No seio Dentro de uma família Com pai Com mãe Com irmãos Com os familiares De uma forma geral E aos poucos A gente vai aprendendo Que o horizonte Nos atrai E conforme O horizonte Vai atraindo O ser humano Nós começamos A remar Com a nossa evolução Esses remos Passam a ser O vento Do vento Você começa A engajar Nessa embarcação Motores E certamente Nesse momento Você está Oceano adentro E quanto mais Dentro Que você está Do oceano É importante Que você não esqueça Daquele porto seguro Que te deu Toda a formação Toda a carta De navegação Para você buscar O que é melhor A vida Ela tem que Você tem que retornar Para a vida Gratidão E a navegação Da vida Vai te colocar Em caminhos Que você pode escolher Os fáceis Ou aqueles Que podem ser Difícios Mas que você tenha No final da história A honra De atracar Num próximo porto E lá você Entregar toda a tua história A vida é isso Para mim Você tem dois filhos Pergunto Qual é o legado Que você pretende Deixar para eles? Olha Esse legado Ele é compartilhado Com uma belíssima pessoa Que está ao meu lado Não teria como pensar De outra forma A não ser também Pela minha esposa Eu tive a sorte De conhecer Uma mulher Na minha vida Minha esposa Que me ajuda No fomento Da educação E do preparo Dos nossos filhos E certamente O que eu espero É que eles tenham Muito orgulho Dos pais E que eles Sejam pessoas Extremamente corretas Educadas E que elas consigam Retribuir para o mundo O que a gente está Plantando para elas agora Rafael Conceito de futuro Ele de alguma forma Você tem de alguma forma Um certo temor Em relação a ele? Pelo contrário Eu amo o futuro O futuro é o novo Eu consigo até agora Me recordar De uma fala Do nosso reitor O padre Capucho Onde ele disse Brilhantemente Que o quintal Que o pátio Que o pórtico Dos nossas escolas Hoje elas cabem Na palma da mão Que é um celular O futuro é maravilhoso O futuro nos pertence Você consegue resolver Sua vida Com toque Você consegue pagar Uma conta Você consegue consultar Quanto que você gastou Na luz da sua casa O futuro é maravilhoso Nós temos que nos permitir A participar do futuro E não temer o futuro O futuro Ele é o que Ele é a moedinha De troca Do que você está Plantando agora Ele é que vai enriquecer E vai denotar Que esse investimento No seu capital humano Valeu a pena Então eu sou extremamente Apaixonado pelo futuro Conceito de sucesso Rafael Qual é o seu? O conceito do sucesso Eu acredito que ele não está Dentro de mim Ele está no reconhecimento Dos meus parceiros Das pessoas que me assistem Das pessoas que estão Nesse momento Me assistindo E que de alguma forma Consigam captar A informação De um ser humano Que busca o bem Que busca o correto Que se esforça O sucesso Nada mais é Que o bom reconhecimento Do próximo Muito próximo Ao conceito do sucesso Eu queria muito te ouvir Seu conceito de felicidade O conceito de felicidade Ele não está Tão somente Guardado Dentro de uma conta bancária Conforme Algumas etapas Da nossa vida Elas vão Passando Nós começamos A observar Que a felicidade Ela começa A morar E aparecer Em pequenas coisas Dar um banho No seu filho À noite É uma felicidade Você chegar No seu local De trabalho E as pessoas Terem um capricho Deixarem tudo limpinho Para você trabalhar Gera felicidade Você acordar Ao lado De uma pessoa amada Te gera felicidade Você vê Seu filho Seu filho mais velho Se destacando em algo Te gera felicidade A felicidade Ela é um montão De coisas Dentro de pequenas coisas Um ato Te torna feliz Um vídeo No Youtube Te torna feliz Um cachorro Que atravessa a rua E te olha Te torna feliz A felicidade A felicidade Está Em querer ser feliz Você sabe que O tempo Ele passa mais rápido Às vezes Do que a gente imagina E nesse sentido Eu queria já dizer Para você Que esse papo Foi riquíssimo Para mim Eu gostei muito E nesse sentido Eu gostaria muito Que você fizesse As considerações finais Em relação a tudo isso Que a gente conversou E mais uma vez De antemão Já te agradecer Pela presença Rafael Eu que agradeço Não tenho como Não agradecer Essa oportunidade De poder transmitir Um pouquinho Aqui da minha alma Com toda a veracidade Era esse o nosso objetivo O que eu penso Para as pessoas Que estão nos assistindo E que vão nos assistir Porque esse programa Vai se replicar Pelas redes Enfim Eu fico muito feliz De saber que Dentro da nossa sociedade Americana Santa Bárbara Nova Odessa Nós temos pessoas Tão engajadas Como a sua pessoa Obrigado Que nós temos Uma empresa Como essa Que nós estamos Nesse momento Que se preocupa Em gerar conteúdo Sério Que é um conteúdo Que as pessoas Possam utilizar Dentro de uma sala De aula Como algo Que complemente Uma matéria Então eu resumo Esse momento Retroagindo A pergunta anterior Que é um momento Que me deixou muito feliz Estar aqui Me deixou muito feliz Participar Dessa edição Me deixou muito feliz E ainda mais De saber que A nossa região É tão rica E poucas pessoas Desconhecem E lá na frente Eu vou lembrar Quando grandes autores Professores Estiverem aqui Nessa cadeira Eu vou lembrar Que eu também passei por aqui E isso me deixa muito feliz Maravilha Rafael Lopes Obrigado mais uma vez Eu que agradeço De coração Saúde e paz E volte sempre para casa Para tomar um café Para a gente conversar Eu estou aqui À disposição de vocês Maravilha Você acabou de assistir Mais uma edição Do programa Empresários em Destaque Fique atento Aos nossos canais Para receber outros conteúdos Do mundo dos negócios Um forte abraço E até mais Música Música Legenda Adriana Zanotto